Olá pessoal, mais uma dica de hoje, Iveco Daily dando falha de memória PROM. Essa falha é relacionada à memória interna da ECU. Bom, a primeira coisa que a gente verifica num caso desse é a alimentação da ECU, positivo, negativo, os aterramentos ali. E estava tudo em ordem, tudo certinho. Bom, recaiu então a dúvida sobre a central. Mandando a ECU para conserto ou para verificação, foi detectado um problema interno na ECU. Então, quando tem memória EPROM, o que é essa memória EPROM? Essa memória EPROM é uma memória que está localizada dentro da ECU, ao qual grava os parâmetros da ECU. Então, quando der esse código de falha, verifica a alimentação, caso esteja correto, verifica a ECU então num teste de bancada de ECU. Uma dica para vocês de memória EPROM aí. Isso para Daily, mas serve para qualquer tipo de veículo que dê essa falha de memória EPROM.